O grave acidente foi registrado perto do meio-dia de sábado. Foi na Avenida Tupi, na Baixada Industrial, praticamente em frente a Copel. A colisão seguida de capotamento envolveu três veículos. Consta que a estrada subia pela Tupi, ao lado do veículo Gol, quando acabou fechando o Gol, que foi empurrado para cima dos veículos estacionados, batendo forte no Gol de cor preta e capotando na sequência. A equipe do SAMU esteve no local, mas ninguém se feriu apesar da dinâmica do acidente. A condutora do veículo estrada assumiu a responsabilidade pelos danos aos veículos e acionou sua seguradora.